Fala galera, aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games, estou aqui o RM Games, e vou fazer com vocês aqui o Pena Talks, hoje o assunto é PSVR 2, eu adquiri ele, chegou hoje no final de semana, hoje é 19 do 3, na verdade chegou sexta-feira, e eu comecei a testar no final de semana, já fiz alguns testes, estou com os controles aqui, e eu vou falar sobre isso, mas a gente continua aqui, dê aquele grande like, inscreva-se no canal, e para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então tá aí galera, o PSVR 2, ele é cabeado, vou atirar até o cabo aqui, ele é USB-C, o tracking dele, ele não tem câmeras externas, eu estou falando uma coisa que talvez vocês até saibam galera, mas eu estou só repetindo aqui, ele não tem câmeras externas, o tracking dele é feito pelas câmeras aqui, tem os fones de ouvido, que eu coloco aqui, achei até genial isso aqui, cara, tá? Achei bem, uma ideia boa, até eu achei muito legal isso aqui, quando eu coloco aqui ó, olha que legal ó cara, vou ter isso em outros straps também, tá? É... O que eu posso falar? O controle, tá? Inicialmente quando eu cheguei cara, peguei ele, eu achei, mas aconteceu com o pico também, tá? Eu achei o controle meio... Ele é leve, mas eu achei tipo assim, pô, vai quebrar, tá? Muito simples, porque o valor, o que eu quero dizer cara, o valor dele não é barato, tá? Eu paguei 4.700 reais, veio com o jogo Horizons, é... Mountain, Calf Mountain, inclusive eu joguei, tá? Eu mandei um pouquinho nele aí, tá? Eu inclusive achei um jogo, eu queria ter pego ele em DVD cara, ou disco né, caixinha, tudo, mas acho que não vende, tá? Esforço a gente comprar ele, digitalmente mesmo, e digital ele tá 300 reais, tá? É... Eu tive... Na primeira vez que eu coloquei ele, tá? Você coloca, você afasta aqui ó, você pode movimentá-lo aqui na cabeça, tá? Você aperta esse botão aqui, movimenta ele, tá? Ó... É... A primeira vez... Essa parte aqui cara, eu achei meio... Cara, eu achei meio desconfortável, tá? Ele parece um plástico que parece que tem um ar dentro, sabe? Mas com o tempo cara, eu fui acostumando, tá? Ele até no vídeo de... Que ensina a colocar ele, fala pra... Redar essa parte pra frente, apertando o botão, puxar pra trás, encaixar, aí você coloca pra frente aqui, e aí você dá uma... Você dá a sua ajeitada, tá? Aí, começou a ficar um pouco mais confortável. A distância pros olhos aqui, tá? Você tem ajuste RPD aqui, tá? Você ajusta seu olho aqui, mas a questão do meu nariz, cara, se eu aperto bastante e encosto no meu nariz, cara, isso não foi muito confortável, tá? A questão do ajuste pra ele ver pelos olhos, tá? Eu, pelo menos, consegui no menu principal, vi alguns jogos, tá? O Call of Mountain, realmente, isso é onde você olha o menu, você movimenta o menu, tá? Joguei o GT7, Gran Turismo 7, eu tô até com o Volunti aqui na frente, tá aqui na minha frente, aqui menos a BK, não? Vou participar de uma corrida daqui a pouquinho aí, galera. Achei legalzinho, tá? Não compara-se com jogos aí, como a Racing, a Race Room, que eu gosto muito, a Efector, tá? Aceito o costo, você competicione. E eu tô falando em realidade virtual, tá? Mas eu joguei pouco, duas corridas só, é legal sim, tá? Mas eu não fui aquele espanto, tá? E hoje eu tava acostumado, anteriormente, né? Em realidade virtual, inclusive no Playstation anterior, tá? Então, não achei nada demais, cara, tá? Mas é legal sim, tá? Jogos, não tem muito jogo ainda, tá? E eu até falei assim, ah, vou tentar usar um jogo antigo nele aqui. De cara, ele já pede a câmera do Playstation VR 1, tá? Falar assim, ah, comparar ele com o Playstation VR 1. Lógico que ele é melhor, tá? Comparar graficamente com outros, tá? Eu vejo as pessoas perguntando isso. O que que é melhor? Cara, eu, eu, cara, eu... Enfim, eu acho que cada plataforma tem a sua finalidade aí, tá? O jogo Call of Mountain tem um gráfico muito legal mesmo, uma imersão legal, tá? Mas, comparando alguns jogos que tem no PC aí, com o Quest, cara, o gráfico fica muito legal também, então é difícil comparar, tá? Graficamente, a diferença é pequena, tá? Valeu a pena comprar ele, cara? Assim, fiquei assim... Quando eu comprei e fiquei esperando ele chegar, eu fiquei assim, nossa, eu tava muito entusiasmado. Mas quando eu comecei a usar, tá? Eu não joguei o Resident Evil, por exemplo, ainda, tá? Quando eu comecei a usá-lo, depois eu disse, putz, eu acho que não valeu os R$4.700, não. Tá? Pensei até em devolver. Tá? Ah, mas, cara, comprei, comprei, tá? Mas eu acho que não vale. Tipo, se você pergunta assim, vale a pena comprar se você tiver... Quero usar e tiver outros, né? Tipo assim, é indispensável se você tem o PS5, mas não... Ah, mas se você tem outros jogos virtuais, como os utilizando PC, cara, eu acho que não é indispensável, não. Mas se você tem só o PS5, talvez valha a pena sim, tá? Não tem muitos jogos, tá? A plataforma anterior, o PSVR anterior tem mais jogos, tá? Eu tô esperando alguns jogos aí, como o Star Wars, o Squadrons, o Ace Combat 7, eu joguei um... O primeiro jogo que eu joguei aqui, cara, foi aquele... É do Star Wars, mas eu esqueci qual foi o nome certinho, mas é que simula, como se estivesse lá na Disney, naquelas... num bar, Star Wars, muito legal, tá? Achei muito legal. Eu tenho ele, inclusive, no Quest, eu não joguei, eu comprei no Quest, que é bem jogando, e eu vou jogar, tá? Porque eu achei o demo dele muito legal, tá? Tem alguns demos, tá? Eu tô esperando jogar o Resident Evil aí, pra dar a minha opinião. É o tipo de jogo que eu não vou jogar até o fim, mas porque eu tenho medo mesmo, tá? Mas não é um jogo que eu não gosto assim, mas ele vai servir pra mostrar pras pessoas, né? Talvez o meu filho jogue, a pessoa gosta de jogar aqui em casa, tá? E... Vamos aí. Essa é a minha opinião, tá? Eu queria falar sobre isso, sobre hoje, sobre o PlayStation, o PlayStation VR. Ele é muito prático, sim, cara, tá? Comparado com o outro, que eu tinha que colocar um cabeado, uma quantidade de cabo, cara, eu só espeto esse cabo lá, ele já reconhece, ligo ele, já tá reconhecendo, tá? Os controles também, né? A questão dos controles aí é... é bateria interna, tá? E aí precisa carregar no cabo USB-C aí, tu precisa até comprar uma base aí, que você carrega os dois ao mesmo tempo. É isso, tá bom, galera? Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu queria comentar aí, galera, é sobre o Yvai, ele lançou aqui, uma aplicação monado, o Yvai, que não sabe, é um aplicativo que você pode usar tanto celular, como o PlayStation VR 1, aí vocês estão vendo na tela aí, no PC, tá? E para a questão do PlayStation VR 1 no PC, eles lançaram aqui no Edge On, que é um monado, tá? Grátis, que você consegue, através da câmera do PlayStation 4, né? Você colocou aí a câmera do PlayStation 4 no PC, através daquele conector, que é o PlayStation Foness, ou tem um outro aí, um conector que você pode comprar por fora aí. E para ligar a câmera do PlayStation VR 1 no PC, ele simula, ele consegue pegar todas as posições do PlayStation VR 1, tá? No PC. Inclusive usando aí o PS Move, tá? Mas a função do monado aí é questão do VR com o PC usando todas as posições, tá? Porque sem isso você consegue fazer só essas três posições, tá? E com o monado você consegue ir para frente, para trás, levantar, tá? Se tem o 6DOF, né? Mas não testei, vou testar, provavelmente no próximo final de semana eu farei isso, tá? Não tive tempo, tá? De fazer isso. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dê aquele grande like, vejo vocês aí na próxima semana, inscreva-se no canal. Muito obrigado, até a próxima aí. E aí Obrigado.